Pô, meu Deus do céu, eu não aguento mais vir falar e começar um pós-jogo falando de uma derrota. Eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta aqui de ficar gritando e gesticulando e tal, sendo polêmico mesmo, mas, cara, hoje é impossível a gente não desabafar, hoje é impossível não ficar falando aqui dos diversos erros, mas sobretudo dos erros sequenciais que o Bahia vem cometendo nessa sequência de jogos que não consegue vencer e também na temporada. O Bahia perdeu hoje para o Fluminense no Maracanã por 1x0, poderia ter tomado mais gols, mas mesmo jogando mal, mesmo fazendo o primeiro tempo completamente abaixo, no segundo tempo também teve chances para converter, o Luciano Rodrigues teve pelo menos duas chances claríssimas de gol, não conseguiu converter e depois o Biel também teve um ali no segundo tempo. O Bahia criou as situações para conseguir até virar o jogo, para fazer pelo menos dois gols e não conseguiu. E mais uma vez jogando fora de casa, o time não consegue decidir, o time não consegue se impor em relação ao seu adversário, não consegue ser protagonista, é um time frouxo, em outras letras, é um time frouxo, jogando fora de casa e perde mais uma vez. Jogando fora de seus domínios, uma sequência que já vem se arrastando há pelo menos cinco jogos no Campeonato Brasileiro sem conseguir vencer e a gordura que a gente conseguiu fazer no início do Campeonato vai acabando. E os adversários estão chegando e o time não consegue encontrar soluções. O tempo vai passando, a janela de transferências vai cada vez mais, ficando menor o tempo para se encerrar, e a gente até agora não viu outra movimentação, porque eu espero e acredito em outra chegada, mas isso tinha que ser acelerado. Eu sei que a busca no mercado é complicada, mas já deveria ter pelo menos aqui dois reforços como era previsto no início da janela de transferências. Vamos falar mais sobre esse jogo, vamos repercutir aqui tudo e comentar também sobre os erros de janela de transferências, time, enfim. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, eu sei que é complicado, mas deixa teu like aí, desabafa também nos comentários aquilo que tu está pensando em relação ao jogo de hoje. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia. Vamos começar falando desse jogo, vamos começar aqui colocando as coisas no eixo, porque eu acho que precisa ser falado e já passou da hora. A primeira coisa, né, eu noticiei no pré-jogo de que acreditava que o Luciano Rodrigues não seria titular, e ele acabou sendo titular. E por que eu acho, né, por que eu achei que ele não seria? Porque eu imaginava que se ele fosse começar jogando, ele começaria jogando no lugar do Cauli. E eu não acreditava que o Senna teria coragem de colocar o Luciano no lugar do Cauli pelo pouco tempo de treino, no lugar de Everaldo, perdão, pelo pouco tempo de treino, porque ele mesmo disse na coletiva, né, tem os sistemas ali defensivos e tal, de recompor, e o Lúcio ainda não está pronto para fazer aquela função. Então eu imaginei que era no lugar do Cauli. Eu não esperava que ele sacasse o Cauli nesse jogo tão importante para a gente até aqui no campeonato, por conta de todo o jejum, né, de sem vencer e precisando ganhar, até para respirar ali na temporada. Eu não achei que ele ia colocar o Lúcio e deixar o Cauli no banco. Porque o Lúcio não é para jogar de falso 9. O Lúcio fez uma função completamente diferente daquilo que ele estava acostumado a fazer na carreira dele inteira. E ele conseguiu fazer isso aqui em 3, 4 treinos de jogo. Mas mesmo assim, o time começou bem o primeiro tempo. O Bahia teve bons momentos ali no início, até a chance do Lúcio mesmo, no início do jogo, que ele já poderia ter aberto o placar ali. Mas eu não estou querendo dizer como é um jogador ruim ou qualquer coisa do tipo. Não sou engenheiro de obra pronta. É um ótimo jogador, é uma ótima contratação que não teve uma tarde feliz. Voltando em relação ao time. Depois dos 15 minutos, 20 minutos, o time simplesmente, o gás acabou. Literalmente, o Bahia perdeu o meio de campo para o Fluminense, viu o Fluminense jogar. Mesmo sem ser tão perigoso, era um time que quando tinha velocidade, que quando chegava tinha espaço. Sempre pegando o Bahia na transição defensiva, que hoje foi uma lástima. O Bahia não conseguia correr bem para trás sem deixar espaços. Coisa que já é comum desta equipe. Principalmente jogando fora de casa e principalmente quando não consegue jogar bem. Quando o time não joga bem, você vê o time voltando para marcar. Daquele jeito, você já imagina que ou a gente vai empatar ou a gente vai perder. Porque dificilmente o Bahia consegue ganhar um jogo jogando dessa maneira. Eu comentei no Instagram, né? Um show de displicência e moleza. Moleza porque é um time frouxo, um time que não consegue se impor em relação ao seu adversário. Não precisa ter tantos jogadores físicos com características de marcação no meio campo para você conseguir se impor. Com a posse da bola, com um bom posicionamento, você consegue isso. E o Bahia demonstrou várias e várias vezes até aqui na temporada que consegue. E mesmo assim, a gente viu um primeiro tempo onde o Fluminense sobrou. Quando chegava no ataque, com velocidade, a lateral esquerda, uma avenida com o Iago Borducci. O cara estava perdido. Simplesmente perdido o jogo inteiro. Ele não conseguiu acertar nada no jogo. Uma avenida, completamente. O gol nasce justamente pelo lado dele, um cruzamento para a área. E o Calum Elias abre o placar, inaugura o último gol do jogo. E depois ali a gente viu, cara, completo nada. Completo nada. Segundo tempo, novamente, o Bahia volta bem, tem oportunidades, mas depois não consegue atacar e não consegue ter poder de reação contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. É inacreditável. A gente fica olhando as zonas mistas, no início da temporada, quando o time estava jogando bem, ganhando em casa e tal. E as pessoas falando sobre títulos, jogadores mirando títulos, mirando Copa Libertadores América. Mas é assim que quer ir para uma Copa Libertadores. Jogando desta maneira, eu não falo nem das oportunidades perdidas, eu falo sobre atitude. É desse jeito que quer chegar em uma Copa Libertadores América e vai ser impossível. Porque não é um time que tem atitude. Não é um time que bota a bola no chão, vamos jogar. É uma posse de bola totalmente produtiva. O Bahia não completa nada quando chega no campo de ataque. Quando chega no campo de ataque, o Bahia não completa nada. O Everaldo hoje fez uma partida desastrosa. Jogando como um ponto. Eu não culpo nem o Everaldo em si. Eu sei que ele, às vezes, não se ajuda, mas, cara, ele estava jogando de ponta direita quando sentiu o Luciano Rodrigues para fazer essa função. Mas o Luciano não podia fazer porque ele não tinha treinado com a equipe e ele não podia ser deslocado para a ponta direita. Ele foi deslocado no segundo tempo, mas logo deixou o time. Então não dá para entender o que o Rogério pensou e o que o Rogério pensa com esse tipo de movimento em relação ao Everaldo. Porque, cara, quando o time precisa sair em contra-ataque, o Everaldo não é o cara do contra-ataque, ele não tem a velocidade para puxar, ele não tem a qualidade técnica para justamente dar um passe mais, né, tecnicamente melhor, para conseguir clarear uma jogada, conseguir produzir algo, ele não é esse tipo de atleta. E a gente está querendo criar um jogador que não existe dentro das características, dentro do que ele está acostumado a fazer. É isso que não dá para entender. Então, assim, aquele Bahia do início da temporada que encantava, que jogava bem, jogava bonito, que tinha uma posse de bola produtiva, esse time não existe mais. Não existe, desapareceu. Porque o Bahia no campo de ataque é um time que não tem ideias, é um vazio em termos de criatividade, de efetividade. Você viu dois times distintos no dia de hoje. Era um Bahia que tinha a posse da bola e era um time que tinha, parecia que tinha preguiça de ser objetivo, quanto um Fluminense que era extremamente objetivo. Pegava a bola, saia contra-ataque rápido, objetividade, chegando ao gol em poucos toques, em poucos passes, para justamente pegar a defesa do Bahia desorganizada. E conseguiu fazer isso hoje diversas vezes. Então, assim, é melhorar. E não tem outra justificativa e tem que botar mesmo a mão na consciência e entender que está muito mal, que está errado, que não tem condições desse jeito. O jogo contra o Botafogo a gente vai jogar para tentar a classificação. O Bahia fez um bom jogo no primeiro tempo contra o Botafogo. É torcer para que o time consiga ter lampejos novamente daquela partida durante os 90. O Bahia fez hoje 20 minutos muito bons e 70 muito ruins. O jogo contra o Botafogo foram talvez ali 10 do primeiro tempo até sofrer o gol. Até o final foram 40 minutos muito bons e nada. Não é um time que consegue ser constante do início ao fim como era nos outros jogos. E isso me preocupa porque não é uma questão de má fase, não é uma questão de oscilação. É uma questão de que, cara, está batendo no teto. E o que a gente precisa? Precisa de reforços. O elenco do Bahia é muito curto. Eu sei que foi um planejamento ter um elenco mais reduzido, um elenco mais de chuto com os jogadores do ano passado e você trazer algumas peças ali pontuais para montar um time ainda mais competitivo. Mas a gente está falando do Brasil, do calendário brasileiro que é muito, mas muito difícil de você conseguir lidar. São jogos a cada 3 dias e isso aqui não é uma desculpa. Você precisa ter um elenco porque isso aqui já é conhecido. Cara, isso aqui é velho no futebol brasileiro. Quantos anos a gente vem falando do calendário? Não é uma novidade. E você monta um elenco extremamente curto e ainda, pô, para contratar essa demora, não existe isso. A gente está perdendo jogos cada vez, perdendo pontos importantes para um final de campeonato por conta dessa limitação da equipe, limitação tática, técnica, de opções também para variar dentro do jogo. Isso não existe. Não dá para se competir, não dá para tentar se chegar em uma Copa Libertadores América desse jeito. E detalhe, o Bahia tem apenas Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para disputar, enquanto os principais concorrentes do time tem Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana e Copa do Brasil e Brasileiro, ou seja, uma competição a mais. São elencos maiores, infinitamente maiores. São mais caros também? É, mas em termos de jogadores tem mais opções, dá para você trabalhar mais, dá para você tentar mesclar o time sem cair tanta qualidade. O Bahia vai tentar fazer isso e, cara, por exemplo, no ataque, vai sair o Everaldo ou o Tassiano, entra o Rafael Ratão, vai sair, sei lá, Caio Alexandre, não tem ninguém no banco hoje com características de primeira marcação, assim, de primeiro volante. Tinha o Iago Felipe, são jogadores extremamente limitados tecnicamente falando. Então, assim, são poucas as posições que a gente está bem servindo, acho que a lateral direita é uma delas, a lateral esquerda, eu imagino que esteja, eu quero entender que esse jogo do Iago tenha sido um, assim, um jogo fora da curva, né, de que tenha tido uma tarde completamente infeliz e vamos para frente e na próxima vai ser melhor. Eu quero pensar dessa maneira, a Zaga precisa de reforços, a gente precisa de reforços no meio de campo, precisa de reforços também no setor de ataque, o Biel, que tanto reclamou do último jogo porque não entrou, porque saiu, não produz nada, no jogo contra o Botafogo ele não produziu nada e nesse jogo também nada, o Biel foi um completo nada, junto com todo mundo ali no setor de ataque, em termos de criação, em termos de oportunidade, ele não foi bem e o time mais uma vez perdeu, né, perdeu fora de casa para a equipe do Fluminense. Então, meu povo, é isso. Desabafo, quero que vocês desabafem também nos comentários, comenta aqui embaixo a tua opinião porque está difícil, está cada vez mais complicado e a gente já tem uma decisão na quarta e depois já tem Bavi, não tem tempo para respirar, não tem tempo para ficar se lamentando, o Rogério precisa encontrar soluções e também o Cadu precisa trabalhar, né, a gente precisa de reforços o mais rápido possível, tá bom? É isso, muito obrigado por assistir até aqui, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Tchau.